Música Na última sessão, o vereador Nelson Ossery comentou em entrevista no intervalo regimental sobre um requerimento que ele protocolou que solicita informações do número de crianças e adolescentes que estão fora da rede de ensino municipal Devido a demanda, é uma demanda considerável de pais que estão aflitos com a falta de vagas nas creches, nas escolas municipais Então, apresentei esse requerimento para que o executivo, a Secretaria de Educação aponte o número de crianças hoje nas filas de espera das creches e das escolas Segundo o Ministério Público, em 2016, a espera por vagas em creches de Campinas aumentou 33,8% Isso de janeiro a outubro O parlamentar disse que já tem uma sugestão para o executivo tentar resolver o problema de falta de vagas na cidade Pretendo protocolar junto ao executivo uma sugestão, um projeto de lei que possa fazer com que essa fila de espera da rede municipal seja encaixada na rede particular do município e assim o executivo oferecendo a isenção de alguma taxa, algum imposto municipal a essas escolas particulares que receberem os alunos do município A Prefeitura tem 15 dias para responder o requerimento do vereador